Não sei meu bem, não sei querida Não sei se vou ou fico, só Deus sabe a minha vida Não sei se vou ou fico, só Deus sabe a minha vida Só Deus sabe a minha vida, eu mesmo de nada sei Eu não sei se vou ou fico, só depois eu te direi Não sei meu bem, não sei querida Não sei se vou ou fico, só Deus sabe a minha vida Não sei se vou ou fico, só Deus sabe a minha vida Meu amor, se eu partir sem voltar para te ver Estes versos que escrevi é pra nunca te esquecer Não sei meu bem, não sei querida Não sei se vou ou fico, só Deus sabe a minha vida Não sei se vou ou fico, só Deus sabe a minha vida Esta viagem que penso e eu não sei se vai dar certo Pois o nosso amor imenso me convida a ficar quieto Não sei meu bem, não sei querida Não sei se vou ou fico, só Deus sabe a minha vida Não sei se vou ou fico, só Deus sabe a minha vida